Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, estamos aqui para mais uma videoaula, vamos aí dar continuidade, não é? A nosso momento de aprendizado, mesmo que a Pró esteja aí distante, que esteja do outro lado da tela, esse momento seja um momento nosso, não é? Um momento em que nós compartilhemos aí, ó, aprendizado, conteúdo e que a Pró possa passar para vocês aí, ó, informações importantes para que você consiga dar continuidade aos seus estudos, responder as atividades, então, ó, muita atenção, olhos atentos, ouvidos atentos, é o que a Pró sempre pede, caderno, material na mão, para que vocês consigam acompanhar, anotando aqui o que for necessário. Vamos lá, então, saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais, e nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre, olha só o tema da aula de hoje, descobrindo a ideia de regularidade com as grandezas, um tipo aí bem grande para falar de um assunto muito interessante, e que a gente vai começar falando sobre a alimentação saudável, né, e de como isso pode interferir aí quando a gente estuda as medidas, né, as unidades de medida, as grandezas e a regularidade que acontece quando a gente fala aí nas vários tipos de medidas que existem ao nosso redor, nas nossas ações cotidianas. E para começar, a Pró já deu aí, ó, um spoiler, né, do que vai tratar, do que vai iniciar a nossa videoaula de hoje, que é a questão da alimentação saudável. E esta imagem mostra justamente, né, uma parte aí do assunto que nós trataremos quando falamos em alimentação. A gente observa aí diversos vegetais, não é, enlatados. Esses vegetais, né, esses alimentos, eles estão na forma como eles se apresentam na natureza, e aí como eles são cultivados e colhidos nas hortas, nos pomares, né, lá na roça. E aí, observem só, o que é que vocês acham? Vocês acham que eles estão da forma como eles saem da roça, né, ou eles já passaram aí por alguma indústria, né, passaram por algum processo de industrialização? E aí, quando você observa a relação desse tipo de alimento com aquilo que é necessário para que nós tenhamos aí uma alimentação saudável, você acha aí que existe uma relação boa ou uma relação ruim? Vamos só raciocinando, né, e tentando aí imaginar possíveis respostas. E aí, para dar continuidade, traz a análise, né, justamente desse cartaz, dessa imagem, desse texto infográfico, não é, onde a gente consegue visualizar mensagens relacionadas aí aos processos que os alimentos passam. E a gente começa logo a pensar de que forma esses vários tipos de processos que os alimentos podem passar, se eles influenciam positivamente ou negativamente a nossa saúde. Então, observem só, na primeira linha nós temos aqui, ó, o abacaxi. Nesse caso, o abacaxi é considerado in natura. Quando ele está lá enlatado, né, cortado em cubinhos, dentro de uma latinha, vendido aí no supermercado, a gente já vai dizer que o abacaxi está processado. Mas lá aquele suquinho do pacote com sabor de abacaxi, que diz lá que tem 2% da fruta, a gente já observa aí o abacaxi ultraprocessado. Tá vendo? A mesma coisa acontece aqui com a espiga de milho. A espiga de milho, tal qual, né, se retira ela da roça de milho, ela está in natura. Mas quando a gente compra lá a latinha de milho verde, né, do milho em conserva lá no supermercado, a gente já observa aqui o milho na latinha, ele está processado. E o salgadinho que diz que é de milho, né, no pacotinho, que diz que é assado, que não é frito, sabor de milho ou algo parecido, né, lá no pacote, aí já é um alimento ultraprocessado. E a gente vai agora para o peixe. O peixe tal qual ele sai lá do mar ou do rio, ele é um produto in natura. Mas lá na latinha, né, colocado na latinha, como por exemplo, o atum, a latinha de sardinha, então já é um alimento processado. Mas aí quando ele está empanado, né, já misturado, né, com outros produtos, a gente já vai imaginar aqui que o peixe, ele está dentro da classificação de alimentos ultraprocessados. E aí observando tudo isso, o que a gente pode entender ou concluir em relação a uma alimentação saudável? O que vocês imaginam que é melhor para a nossa alimentação? Um alimento in natura, um alimento processado ou um alimento ultraprocessado? Então vamos pensar. O que vocês observaram? Há uma relação entre as imagens apresentadas? Quais semelhanças e diferenças entre elas? E que tipo de transformação aconteceu com os alimentos? A gente pode pensar em possíveis respostas, né, para essas perguntas. A gente observou diversos tipos de alimentos ali, foram dados três exemplos, né, de alimentos iniciais e naturas e que passaram por processos de transformação. Existe relação entre essas imagens? Existem, não é? Porque no final se tem, pelo menos, alimentos que surgiram a partir do alimento in natura. Então a gente vê o abacaxi, o abacaxi em calda, o suco de abacaxi. Mas durante essa transformação, o abacaxi ainda permanece, ou milho, ou peixe, né, embora passando por processos que o tornam diferente. Quais semelhanças e quais diferenças? De uma ponta para a outra, a gente observa que o alimento in natura é o alimento tal qual ele é retirado, né, oferecido aí pela natureza. No final desse processo, quando ele já é ultraprocessado, essa naturalidade, ela foi perdida. Porque além de ser misturados a outros produtos, né, eles já sofreram processos que os transformaram em outros tipos de alimentos. E aí essa transformação, né, que tipo de transformação é essa? É justamente a transformação que acontece aí nas indústrias, né, nas fábricas, que fazem com que determinados ingredientes, né, vão se alterando e vão mudando e dando origem a outros produtos. E aí as suas respostas, né, quando a Pro colocou num primeiro momento somente as perguntas. Quais foram? Como é que você pensou em responder? Pensou em responder com respostas parecidas com o que a Pro falou? Ou foram respostas, né, diferentes? Olhem, sou. Tal é explicar o que você acredita que sejam alimentos in natura, processados e ultraprocessados? As suas respostas ainda são hipóteses, mas você terá certeza. Vamos conhecer mais sobre os alimentos? Olhem, sou. Virem aí o caderno de vocês, não é? E coloquem aí a definição do que vocês acreditam que sejam aí alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Por enquanto, as respostas que vocês derem vão ser hipóteses, porque vocês ainda não terão certeza na definição. Mas a gente vai observar, né, através do que nós vamos estudar, né, dando continuidade a esta videoaula e vocês vão confirmar as respostas de vocês e perceber se vocês responderam corretamente, né, ou dentro daquilo que é a resposta real. Então, vamos lá. Alimentos in natura. Definindo aí no caderno de vocês o que é que vocês colocariam ou o que vocês escreveram. Olha só o que são alimentos in natura. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Ainda assim, é comum que mesmo esses alimentos sofram alguma alteração antes de serem adquiridos, como limpeza, remoção de partes não comestíveis e refrigeração. Então, já sofrem ali um processamento, mesmo que seja mínimo, né, mesmo que seja pequeno, mas não chegam de certa forma do mesmo jeito que foram lá retirados da natureza. Em algumas situações sim, em outras não, né. É comum, né, em algumas situações de feira, né, principalmente quando se trata aí de produtos orgânicos e que tem justamente esse cuidado em trazer o alimento tal qual ele é colhido, né, ele é retirado da natureza, de vir às vezes até o alimento ainda sujo de terra, né, ainda vindo com as raízes, para mostrar a naturalidade desse alimento. Mas em muitos momentos já passou ali por um processo de limpeza, de escolha, de embalagem, que já faz com que esse alimento ganhe uma modificação. Mas pensando aí em alimentos in natura, a gente pode pensar aí nas frutas, nas verduras, nos legumes, né, nos grãos, tal qual eles saem lá da natureza. E os alimentos processados? Os produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães, esses são os alimentos processados. Então os processados são aqueles que ainda conservam, né, muitas características dos alimentos in natura. Então eles estão ali na conserva, mas não foram adicionados a eles outros ingredientes tão diferentes, a não ser água, sal, açúcar, ou então passaram por processos que não modificaram tanto a sua estrutura, né, e a sua condição como alimento. Então são apenas leves, né, pequenas, pequenos processos de transformação. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que, né, que são formulações industriais prontas para consumo e feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Então os óleos, gorduras, açúcar, proteínas, derivadas de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas. Aí vem corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros aditivos usados para alterar propriedades sensoriais. Então quando a gente pensa em alimentos ultraprocessados, nós pensamos em alimentos totalmente transformados. Aí adicionados, né, a outras substâncias químicas, a outros produtos, a outros alimentos e transformados em alimentos novos. Às vezes tem ali, né, porcentagem, parte do alimento in natura, mas a parte principal que constitui, que forma aquele produto já é um adicional, já é a junção de vários produtos químicos. E aí alguns exemplos dos alimentos ultraprocessados incluem aí os refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e macarrão instantâneo. Para dar continuidade, né, e a gente aí saber mais um pouco sobre a definição de alimentos aí in natura, processados e ultraprocessados, e entender também qual a relação desses alimentos com uma alimentação saudável, já que a gente viu a importância, né, de mantermos um cardápio saudável para que o nosso corpo obtenha aí todos os nutrientes, as vitaminas necessárias para o seu bom funcionamento, a gente vai assistir a um vídeo que complementa as informações. Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização, e não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinho, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Então, quando nós falamos aí, né, e observamos a definição para os alimentos in natura, né, os alimentos processados e ultraprocessados, a gente observa no vídeo justamente a relação desses alimentos com uma boa alimentação, com uma alimentação saudável. Qual deve ser a nossa preferência, né? A PRO colocou essa imagem aí com o caminho seguido aí por duas alternativas. Nós podemos optar pela alimentação saudável, dando preferência aí aos alimentos in natura ou os alimentos processados em uma pequena quantidade. Ou a gente pode seguir para o outro caminho, né, fazendo com que a base da nossa alimentação seja, em sua maioria, alimentos ultraprocessados. A pergunta é, qual desses caminhos vai nos levar a melhores resultados em relação à nossa saúde, em relação a não desenvolvermos determinadas doenças, em relação ao nosso corpo se desenvolver de forma positiva, de forma boa? Pensem aí. Eu prefiro seguir aí, não é, o caminho de tentar, né, me alimentar cada vez mais de forma saudável, visto que a gente já estudou a importância da alimentação para o funcionamento positivo, para o funcionamento normal, né, de todo o nosso corpo, de todos os nossos órgãos, de todas as funções que o nosso corpo precisa desenvolver. E aí, ó, você já sabe que uma alimentação saudável é algo muito importante. Assim, da preferência a alimentos in natura, é algo necessário ao montar nosso cardápio e preparar nossas receitas. E por falar em receita, você já prestou atenção nas medidas que normalmente aparecem junto com os ingredientes? Você sabia que nas medidas de uma receita podemos perceber uma regularidade? Pois é. Regularidade matemática é a composição sequenciada de números que estão dispostos em uma determinada ordem já pré-estabelecida. E a gente vai observar, dentro aí das possíveis medidas que aparecem nos ingredientes de uma receita, como é que a regularidade acontece. A gente vai observar que, dependendo da forma como a gente trata os números, né, dentro aí de algo, de uma ordem pré-estabelecida, a gente vai perceber a regularidade acontecendo. Vamos lá? Para começar, a Pro traz aí uma receita, ó. Vamos observar esta receita de salada. A maioria dos ingredientes são in natura. Então, a gente vai observar aí, ó. Receita de salada tropical. Ingredientes. Aí temos 300 gramas de laranjas descascadas e cortadas em pedaços, 200 gramas de morangos picados, 250 gramas de uvas verdes, 200 mililitros de suco de laranja, 150 gramas de abacaxi em pedaços, 100 gramas de alface em tirinhas, 120 gramas de repolho roxo cortado em tirinhas, 10 mililitros de azeite, sal, né, uma picadinha de sal, sal a gosto. Modo de preparo. Coloque as frutas, o suco e o abacaxi em uma saladeira. Acrescente o alface, o repolho e tempere tudo com sal, azeite a gosto. Sirva gelada, rendimento aí, 4 porções. Para preparar, precisaremos estar atentos às medidas dos ingredientes. E para isso é importante saber, né, algumas questões relacionadas às unidades de medida que foram apresentadas aí na receita. As medidas de massa, por exemplo, são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma, que é representado aí pelas letras K e a letra G. E o grama, que é representado pela letra G. Para medir essa quantidade em determinados objetos, né, em determinados alimentos e em outras situações também, em outros materiais. E o que a gente sabe em relação à equivalência é que um quilograma ou somente quilo, como popularmente a gente fala, equivale a mil gramas. E um dos instrumentos aí que pode ser utilizado, né, para calcularmos, para medirmos aí a massa de determinado alimento ou de determinado material é a balança. Mas lá na receita não fala só de gramas, né, não fala só de medidas de massa. Tem ali alguns ingredientes que a PRO falou em mililitros. Isso mesmo. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. E a principal unidade de medida da capacidade é o litro, que pode ser representado aí pela letra L, ou a letra L maiúscula ou minúscula. Em relação à equivalência, né, já que a gente falou em mililitro, um litro, que é a unidade de medida de volume aí mais popular, né, mais conhecida, ela equivale a mil mililitros. Ou seja, lá na medida de massa eu preciso de mil gramas para compor um quilograma, e nas medidas de volume eu preciso de mil mililitros para compor um litro. E uma das formas de medir aí a capacidade, de medir o volume, né, é utilizando um recipiente medidor, no qual a gente pode aí observar a medida do ingrediente a ser utilizada aí na nossa salada saudável, na nossa salada in natura. Vamos lá que o nosso desafio continua. Esta receita, ela rinde quatro porções. Não sei se vocês perceberam lá no finalzinho da receita, está falando. Olha só. Como ficariam organizados os ingredientes se fosse necessário preparar a salada para doze porções? Então, observando a receita, né, observando aí que alguns ingredientes aparecem medindo a massa, porque aparecem em gramas, outros em volume, porque está medindo aí os mililitros. Mas essa receita, no total dela, dá para quatro pessoas. E se a gente quisesse oferecer essa salada para mais pessoas, para doze, como é que a gente faria para encontrar a quantidade correta, a equivalência e a regularidade entre os ingredientes, aumentando, então, aí essa quantidade. O que a gente pode perceber? Doze pessoas, né, é igual às quatro que já existiam, vezes três. Porque quando eu multiplico quatro vezes três, eu encontro justamente doze, que equivale às doze porções que eu quero agora, né, de salada. Então, o que a gente entende? Que é necessário triplicar, triplicar, ou seja, multiplicar por três os ingredientes da receita. E assim a gente vai fazer. Para fazer essa vez, essa multiplicação por três, ou triplicar a quantidade de ingredientes por três, a gente pode utilizar aí a calculadora, né, para realizar os cálculos. E a gente vai fazer assim, laranjas eram trezentos gramas, vezes três, então eu vou utilizar novecentos gramas. Os morangos eram duzentos gramas, vezes três, passam a ser seiscentos gramas. As uvas eram duzentos e cinquenta gramas, vezes três, passam a ser setecentos e cinquenta. O suco eram duzentos mililitros, vezes três, passam a ser seiscentos mililitros. O abacaxi, cento e cinquenta gramas, vezes três, quatrocentos e cinquenta. O alface, cem gramas, vezes três, passam a ser trezentos gramas. Repolho, eram cento e vinte gramas, né, vezes três, passam a ser trezentos e sessenta gramas. E o azeite, que eram dez mililitros, vezes três, passa a ser trinta mililitros. Na calculadora, a gente vai apenas digitar a operação, e o sinal de igual e o resultado, né, vai aparecer, né, no visor da calculadora. Mas eu também posso fazer o mesmo cálculo, né, utilizando o algoritmo da multiplicação e encontrar os mesmos resultados. E o que é o algoritmo da multiplicação? É a continha armada, como a gente mais conhece, né? É a forma de organizar os números, de modo que eu faço os cálculos e encontre os resultados. E aí a prova é colocar as continhas aqui, uma por uma, pra gente observar como é que ela é feita. Então, observem só. Trezentos vezes três. Então, a prova colocou aqui, não é? Os fatores, observando aqui os trezentos, vezes três. Passou o tracinho, e agora eu vou em busca dos resultados. Eu preciso multiplicar o três por todos os números que compõem o número trezentos. E a gente observa aqui que tem um zero ocupando o lugar da unidade, um outro zero ocupando o lugar da dezena, e um três ocupando o lugar da centena. E aí eu começo fazendo a multiplicação, ó, pela unidade. Então, três vezes zero, zero, três vezes zero, zero, e aqui três vezes três, nove. Lembrando aqui que esse três não vale só três, né? Se ele ocupa o lugar da centena, ele vale trezentos. Então, três vezes três, nove. E a gente já tem aqui o resultado. Três vezes trezentos é igual a novecentos. Olha só o resultado. Agora a gente vai armar a continha duzentos vezes três. E vai também ter o resultado. Da mesma forma, né, eu começo pela unidade. Três vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Três vezes dois, seis. Lembrando que o dois aqui tem um valor, né, de duzentos, porque ele ocupa aí a centena. Então, três vezes duzentos é igual a seiscentos. Agora a gente vai multiplicar duzentos e cinquenta vezes três. E também vai obter o resultado. Olha só. Também começo pela unidade. Três vezes zero, zero. Três vezes cinco, quinze. Lembrando que eu estou multiplicando, na verdade, um cinco no lugar de dezena valendo cinquenta. Então, seria três vezes cinquenta, que dá cento e cinquenta. Mas quando eu multiplico assim para simplificar a operação, não é? Três vezes cinco, quinze. Eu entendo que eu não posso colocar o quinze inteiro aqui, ó. Porque o cinco faz parte, né, da dezena. Mas o um não faz parte aqui, ó, dessa classe, né? Eu preciso colocar ela dentro de outra fila. E ela já pertence aí à fila da centena. Então, por isso que a gente diz, ó, que sobe um, que vai um, não é? Porque esse um, na verdade, já é centena. Porque quando eu faço três vezes cinco, na verdade, eu faço três vezes cinquenta, que dá cento e cinquenta. Então, o cento não pode ficar aqui nessa mesma fila. Ela precisa ir para a fila da centena. E a fila da centena é a fila do dois. Então, o cinco fica embaixo e sobe um. Agora, eu faço três vezes dois, que na verdade é duzentos. E aí, três vezes dois vai dar seis, ou seiscentos. com um ou cem, não é? Observando o valor real aí, cem, seiscentos mais cem, setecentos. Ou seis mais um, né? Sete, quando eu estou fazendo a multiplicação, observando aí as partes. Por que a Pró está falando assim? Para vocês entenderem, né? Que dependendo da posição que os números ocupem, eles vão ter valores aí representados de forma diferente. aí, a próxima conta é três vezes duzentos. E aí, novamente, três vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Três vezes duas, seis. E aí, o valor? Seiscentos. E continuamos. Três vezes cento e cinquenta. Três vezes zero, zero. Três vezes cinco, olha só novamente, né? Vai dar quinze. Ou três vezes cinquenta, vai dar cento e cinquenta. Novamente, eu posso colocar o cinco, mas o um, não, porque o um já representa centena. Então, ele tem que ir para a fila da centena. Então, ó, por isso que a gente diz, fica o cinco e sobe um. E agora, quando eu multiplico a fila da centena, que eu faço o uso dessa centena que subiu. Três vezes um, aí vem trezentos, né? Três vezes cem, trezentos. Ou três vezes uma, três, com mais um, quatro. E aí, eu dou continuidade, ó. Três vezes cem, do mesmo jeito. Três vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Três vezes uma, três. Então, três vezes cem, trezentos. Três vezes cento e vinte. Três vezes zero, zero. Três vezes duas, seis. Três vezes uma, três. Valor, trezentos e sessenta. E aqui, três vezes dez. Três vezes zero, zero. Três vezes uma, três. Então, três vezes dez, igual a trinta. E aí, como é que ficou, então, a receita triplicada? Olha só, em vez de trezentos gramas de laranja, nós vamos usar novecentos, seiscentos gramas de morango, setecentos e cinquenta gramas de uva, seiscentos mililitros de soco de laranja, quatrocentos e cinquenta gramas de abacaxi, trezentos de alface, trezentos e sessenta gramas de repolho, trinta mililitros de azeite, e aí a receita, em vez de quatro porções, vai dar agora para doze porções. O que é que a gente observa? Houve uma regularidade, pois os números obedeceram uma ordem de proporção. Quando um ingrediente aumentou três vezes, a gente também multiplicou todos os outros pelos mesmos três, compreendendo que esse três saiu justamente do valor das porções. Tudo daria para quatro porções, ao ponto que eu passei para doze porções, eu precisei multiplicar tudo por três. E aí está a regularidade, né? Em proporção à multiplicação de cada ingrediente. Agora é com você, tá bom? Preste bastante atenção na atividade e dê continuidade aí a partir do que a Pró explicou nesta aula, tá certo? A gente se encontra aí num próximo momento. Tchau, tchau, turma!